ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Policiais militares envolvidos no desaparecimento de três jovens do Grande Vitória se calam durante depoimento. Homem é assassinado com dois tiros na cabeça na Feira do Coroado, na Zona Leste de Manaus. Assaltantes invadem a agência bancária em Novo Airão e trocam tiros com a polícia. E garapés de Manaus vão ser monitorados pela Defesa Civil. Aumento na conta de água discutido na CMM e população reclama da qualidade no serviço. E ainda, Manaus e região metropolitana sofrem com a falta de luz na tarde desta quarta-feira. O Jornal em Tempo já está no ar. Boa noite. Hoje, os policiais militares presos, suspeitos de envolvimento no desaparecimento de três jovens no Grande Vitória, Zona Leste de Manaus, voltaram a ser ouvidos. As informações com a repórter Priscila Gama. Priscila. Marcela, os depoimentos foram realizados durante todo o dia aqui na Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros responsável pelo caso. São dez policiais militares suspeitos de envolvimento no desaparecimento de três jovens no Grande Vitória, Zona Leste de Manaus. Os policiais, durante as oitivas, permanecem calados. Eles dizem que só responderão em juízo. O delegado responsável pelas investigações, o doutor Ivo Martins, disse que isso dificulta o inquérito. A gente está avançando. Eles foram presos no dia 8 de novembro, hoje é dia 30. Nesse tempo nós avançamos bastante, entendeu? Se eles falassem alguma coisa, iria ajudar até eles próprios. O fato de não falar não pode ser utilizado em prejuízo, mas é um elemento de informação que fica aí, que a gente não pode trabalhar. Se eles não contribuem, a gente tem que usar de outras formas para poder comprovar a participação ainda que indiciária deles. Só relembrando este caso, para quem assiste o jornal em tempo de hoje, o sumiço de Everton Marinho, Rita de Caça e Alexi Júlio foi no dia 29 de outubro. A última vez que eles foram vistos foi durante a madrugada, quando voltavam para casa depois de um pagode. Um vídeo mostra esse momento. Policiais militares aparecem revistando os jovens e depois os três são colocados dentro da viatura. Há vários indícios de que os PMs podem estar envolvidos neste caso. Um deles é o carro de um aspirante que ainda não foi apresentado para a perícia. Tem vários objetos, foi encontrado uma sacola com sangue, foi encontrado um chinelo também, aparentemente, com sangue, um cartucho de munição. O fato do carro do aspirante estar em local incerto até agora contribui negativamente, porque a gente pode pensar que o carro foi usado no evento criminoso. Familiares e amigos ainda permanecem em desespero já faz um mês e até o momento não se sabe se os jovens estão vivos ou mortos. As investigações e as buscas continuam sendo realizadas pela Polícia Civil e também pela Secretaria de Segurança Pública do Estado. Eu volto com você no estúdio, Marcela. Obrigada, Priscila. E a Força Aérea Brasileira ainda aguarda o chamado da Colômbia para que os aviões saiam de Manaus e ajudem no transporte dos corpos das vítimas do voo da Chapecoense. A repórter Marquilze Pereira tem mais informações, Marquilze. Dois aviões estão de prontidão aqui na base aérea de Manaus e devem seguir para a Colômbia a qualquer momento. Um deles chegou ontem à noite, por volta de 8 horas, veio da base aérea do Galeão, no Rio de Janeiro. São aeronaves do modelo Hércules C-130, usadas para transporte de cargas e tropas aqui na Amazônia. Segundo o comandante do 7º Comar, os aviões precisaram ficar aqui em Manaus porque não podem passar muito tempo em território estrangeiro. Marquilze Pereira para o Jornal em Tempo. E um homem foi executado com dois tiros na cabeça na manhã de hoje na Feira do Coroado, na Zona Leste aqui de Manaus. Segundo testemunhas, o autônomo Marcondes Pinheiro de Souza tomava café quando um carro parou na Avenida Cosme Ferreira em frente à feira. Um suspeito desceu do veículo, efetuou os disparos e fugiu do local sem ser identificado. A delegacia especializada em homicídios e sequestros investiga o caso. Alguns policiais militares do Amazonas aguardam anos para receber a promoção. Por causa dessa demora, hoje eles fizeram uma manifestação aqui na capital. Cerca de 500 policiais foram até a Assembleia Legislativa do Amazonas e promoveram um ato público. A principal reivindicação dos PMs é o atraso no cumprimento das promoções. Adriano é cabo, mas já deveria ter sido promovido a sargento. Minha turma já era para estar sendo promovida a terceiro sargento. E por essa inércia, por essa paralisação de promoções há dois anos, nós não temos a possibilidade de acender a promoção imediata. De acordo com os policiais militares, existem promoções que já estão atrasadas há três anos. São quase 5 mil PMs que esperam para serem promovidos. Todo mundo sabe que uma forma de motivar o policial é a promoção. Ele está aguardando. Tem soldados que eram para ser cabo, tem cabos que eram para ser sargentos, sargentos que eram para ser oficiais. E até hoje o Estado não promove. Além disso, eles também pedem auxílio fardamento e outros benefícios. Vou apresentar uma emenda para que o policial tenha acesso a um auxílio fardamento anual. O Estado há anos não compra e a última compra foi um processo que acabou resultando em um processo judicial, onde há indícios até de superfaturamento e de desvio de dinheiro. Segundo os PMs, esta foi a forma de mostrar à sociedade os problemas com a categoria. Outros atos públicos podem ser feitos se o governo não entrar em acordo. O governo do Amazonas informou que as promoções dos praças não são possíveis porque o Estado já atingiu o limite determinado pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Ainda de acordo com o governo, assim que o reequilíbrio das contas públicas for alcançado, as promoções vão ser retomadas. O mutirão de combate ao câncer de próstata atendeu hoje 80 homens no Hospital Universitário Getúlio Vargas. A ação faz parte do Novembro Azul. A doença é a segunda com o maior número de casos no Amazonas e só perde para o câncer de colo de útero. A ação foi no ambulatório do Hospital Universitário Getúlio Vargas. 80 homens a partir dos 40 anos foram atendidos. Inácio foi um dos primeiros a fazer o exame do toque. Graças a Deus nenhum diagnóstico na família, mas eu fui encorajado pela campanha e procurei consultar o médico, né? Para evitar futuramente possíveis doenças. Este aposentado veio para o quarto ano de acompanhamento de prevenção da doença. Eu acho que todo mundo tem que fazer, porque as consequências são muito graves. É um dos câncer que mais dói, que mais prejudica o homem. O câncer de próstata preocupa as autoridades da saúde. Só este ano, o Amazonas deve registrar cerca de 5.200 novos casos da doença, conforme projeção do Instituto Nacional do Câncer. De acordo com dados do Sistema Único de Saúde, 62 mil casos de câncer de próstata são registrados por ano em todo o país. A doença é o segundo tipo de câncer que mais mata homens, com 13 mil óbitos todo ano. E por isso, a prevenção é o melhor caminho. A mensagem que fica é que todo homem, a partir dos 50 anos, ele procura o urologista para realizar os exames de prevenção do câncer de próstata. E aqueles que forem, que tiverem história de câncer na família ou indivíduos da raça negra, essa idade cai para os 45 anos. É um exame simples, normal, não vai impedir do cabo continuar sendo homem de maneira nenhuma. A ação de hoje foi uma campanha nacional e previa a realização de cirurgias contra o câncer de próstata. Mas, aqui na capital, o mutirão se concentrou nos exames do TOC, ultrassonografias e exames laboratoriais. Como nós estamos numa fase em que o hospital está paralisado por causa da limpeza, da higienização do hospital, preconizada pela Anvisa, durante esses dias, nós estamos sem operar, não podemos ficar do centro cirúrgico. Em instantes, assaltantes invadem a agência bancária em Novo Airão e trocam tiros com a polícia. Duas pessoas ficam feridas. E ainda um dia depois do anúncio do aumento da conta de energia, Manal sofre um apagão. Os detalhes, já já. E ainda um dia depois do ano 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 depois Obrigado.